Eu nunca namorei, nunca namorei Eu não lembro, mas eu lembro o que porque Eu nunca namorei, nunca namorei Eu não lembro, mas eu lembro o que porque Eu nunca namorei, eu nunca namorei Eu não lembro, mas eu lembro o que porque Eu tenho vato alta, menos eu vi Eu tenho vato alta, menos eu vi Eu nunca namorei, nunca namorei Eu não lembro, mas eu lembro o que porque Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro o tempo gay Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro o tempo gay Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro o tempo gay Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro o tempo gay Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro o tempo gay Eu tenho vato alta, mas não tenho vida Eu tenho vato alta, mas não tenho vida Eu nunca namorei, eu nunca namorei Se eu namorei eu não lembro, mas eu lembro o tempo gay Eu nunca namoré, eu nunca namoré Seu namoré, eu não lembro caro, eu lembro por que? Eu nunca namoré